Aplausos 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 Vai, quer dizer? Vai, quer dizer? Isso, não dá. Só acercar, sem faltar. Não entendi. Não entendi. Não entendi. 2x2! Claro, senhor. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Vai, é. Vai, é. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Ah, tá louco! Isso aí, carô! Pode guardar, não. Pode guardar, não. Pode guardar. Aí, garoto. Aç��ra! 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 Vem cá! 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 Aplausos 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 Amém. Amém.